A China disse que todo mundo vai sair perdido dessa briga, que uma guerra seria uma tragédia para toda a região. E deixa claro que se opõe consistentemente à guerra, e por isso pede que pare esse bate-boca entre Trump e Kim Jong-un. O diplomata da Rússia disse que o ministro das relações exteriores russo está abriando os batidores para acabar com a escalada de ameaça em dois países. E segundo ele, já chegou num peito sem saída. Eu quero que os quadrados, os quadrados, como é que eu digo? Não diga não, que eu bato por viva, que eu vou ver. Vou ver, por amor. Por quê? Por causa de quê? Quadrado com H é com Q. O quê? Q é U. É Q é U. Quadrado. Eu botei Q é U, Q é U, A é D, R, A. D, R, O. Então é quadro. Quadrado. E por que você está falando D, R, O? Não, espera aí. D, A, quadrado. D, R, A, D, O. D, R, A, D, O. Bota aí e sai para tu hoje. Acho que tem. Acha? Ah, acho que vai ter. Olha aí. Aqui, apareceu. Pera aí. Como? Bota aí em virtude. Virtude e a virtude do jeito. Por que você está falando D, R, A, D, R, A, D, R, A, D, R, A, D, R, A. Amém. 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 Amém.